Samba Eu quero ver você quebrar Só onde eu mandar Eu quero ver você quebrar Só onde eu mandar Se por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Não importa a maneira ou posição Mas você grita, aumenta o meu tesão Por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Não importa a maneira ou posição Mas você grita, aumenta o meu tesão Descobri, não deixe já me dizer Não é dor Pois esse grito é de prazer Então você deixa à toa Bora coreografia! Se você quer, tome, quer, quer Tome, 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 tome Tome, 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 tome Por um acaso você Por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Ou não importa a maneira ou posição Ou não importa a maneira ou posição Suingueira tá boa Fera samba do povo Ou um trio Por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Fica gritando quando a gente faz amor Se você quer, tome, 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 to E olha, eu sou tiete aqui do Fé Eu ando em boa companhia pelo Rio de Nazaré E eu vou descendo Delisão no Delisão E eu vou suingando Delisão no Delisão E eu vou descendo Delisão no Delisão E eu vou te querer em renda Delisão no Delisão Vou abrir a porta José, com a janela Maria Na liberdade, na ribeira, vei E eu vou suingando Delisão no Delisão E eu vou suingando Delisão no Delisão E eu vou descendo Delisão no Delisão E eu vou te querendo Delisão no Delisão Sou um homem de uma palavra só Na boa vista o São Caetano E eu não tô gostado É só tô começando Eu vou até E a galera eu quero ver Delisão no Delisão E eu vou descendo Delisão no Delisão E eu vou descendo Delisão no Delisão E eu vou me... Delisão no Delisão E olha, eu sou o Tietchan aqui no Feira Amembo E eu não vou de na janela cabelo E eu vou dançando Delisão no Delisão E eu vou descendo Delisão no Delisão E eu vou descendo Delisão no Delisão Tá lindo demais aqui em cima o negócio É, eu vou abrir a porta de usar É da janela maria Na liberdade, na ribeira E eu tô descendo Delisão no Delisão Só, eu vou até o Vaticano E a galera vem Delisão no Delisão E eu vou surradando Delisão no Delisão E eu vou te querendo Cotação do Delisão E eu vou mexendo Delisão no Delisão E eu vou mexendo Rapaz, o negócio aqui em cima Tá, tá, o Bispo me oculta E eu vou mexendo